E nós vamos ficar igual o Javier, mas só por cima da vocês, tá vendo aí a louca? Andrenzinho Costa Como é que me é? A baixa brilha que a moda é boa Todo dia ela passa na minha rua Sem notar minha presença, sozinha vai Vejo seu bulto sumindo pela estrada Deito, mas não venho, some e ela vai voltar De novo vai passar em frente a minha janela E eu aqui querendo tanto ser dono dela Traz o seu corpo cansado pela madrugada Deito ouvindo seus passos na minha calçada Quem será essa mulher? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será? Quem será essa mulher? Quem será? Quem é o dono dos seus beijos de amor? Meu Deus, quem será? Outro dia, outra noite eu fico torcendo Aqui o sistema é sertanejo Ela vai passar de novo e hoje eu vou falar Mas é sempre a mesma história Eu fico zangado Ela não me deu a chance e acabei calado Preso nessa insegurança entre o sim ou não Não sei, talvez seja a bobagem do meu coração E entrou nessa loucura de amar sem conhecer Mordido de amor por alguém sem saber o que fazer Quem será essa mulher? Oh, Joraldinho, eu sou o freio aí, você já pode Deixa a porta taiar, você não fez muita coisa Semana de hoje pra amanhã, você não vai fazer mesmo Então vamos embora de bebê, não dá nada Não dá nada Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida E me amava loucamente Hoje, porém, tristemente verde O nosso amor se desfazendo Em cada braço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão E domina os seus passos Bolsa a voz do coração E suporte essa paixão Não aconselho nos meus braços Hoje, porém, tristemente verde O nosso amor se desfazendo Em cada braço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os seus passos Ouça a voz do coração E suporte essa paixão Aconselho nos meus braços E suporte essa paixão 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 Legenda Adriana Zanotto